Lemilion, o herói destinado a salvar um milhão de pessoas, um prodígio que era prometido ser o melhor dos heróis mesmo entre os profissionais após a aposentadoria do All Might. Tentem imaginar o desespero de alguém que carregava o peso desses fardos, enfrentando o vilão mais poderoso da história e se sentindo completamente inútil. Apesar da sua impotência na batalha, as palavras do seu mestre ainda ressoavam na sua cabeça e por alguns segundos uma sociedade bem-humorada foi capaz de abrir caminho para um smash absolutamente carregado de todos os sentimentos da guerra. Deku chega triunfante no campo de batalha, acabando com a postura de Shigaraki. Agora, finalmente, se inicia a batalha final do mangá de Boku no Hero Academia. Fá, Thalera, eu sou o Thalera, My Hero Academia, capítulo 366, chegando pra vocês. Esse capítulo que eu já vou avisando aqui, vocês devem estar vendo aí pela minutagem do vídeo, é uma análise mais curta, gente. Porque, apesar de terem mais ou menos as mesmas páginas ali, o mesmo número de páginas, é um mangá que acaba sendo um pouco mais curto da gente interpretar, porque tem várias cenas de ação, né? Boa parte desse capítulo aqui é o Mirio fugindo e boa parte desse capítulo é pela ótica do Mirio. Eu achei muito legal essa ótica porque o Correio conseguiu passar pra gente a sensação desesperadora de você estar lá na batalha, você que era um dos mais fortes, um dos mais poderosos da sua geração, vê que vai um a um perdendo pro Shigaraki. Um a um na sua frente, seus amigos, seus mestres, vão tomando uma porrada só, um smash como o Shigaraki tá dando nesse capítulo, e cada um deles vai se tornando inútil na batalha. O Mirio vai vendo todas essas pessoas que ele admirava, a Negiri, a Miruko, o Best Jean, ele tinha até mesmo o Bakugo, o Edshot, todo mundo ali acabou perdendo pro Shigaraki, a última esperança tá nele, né? E no momento que precisa ele acaba tirando um coelho da cartola, literalmente, ou na verdade ele tira a bunda do chão e surpreende o Shigaraki no melhor estilo, Naruto surpreendendo a Kaguya. E por falar em Naruto, depois o Deku chega como se o Naruto tivesse chegado na Aldeia da Folha ali, como se tivesse chegado em Konoha, um pouco menos saipado, mas muito interessante também. A gente vai analisar tudo isso, então já deixa aquele seu like maroto, já comenta aí qual nota que você dá pro capítulo antes da minha análise, lá no final da análise você dá outra nota, beleza? Só antes de ir pro capítulo, convido vocês a entrarem no Discord do canal, tá cada vez mais bacana, atualizei ele, tá com vários conteúdos interessantes e tá lá com discussões sobre o mangá. Logo depois desse vídeo eu vou abrir uma discussão falando sobre o capítulo 366 lá, que você pode colar e discutir, beleza? Então entra no Discord e bora pro vídeo agora. O capítulo abre com o narrador falando sobre o corpo perfeito do Shigaraki e como ele foi buscando esse corpo perfeito ao longo do tempo. Enquanto ele tava ali se aprimorando, aprimorando suas individualidades, aprimorando suas resistências, suas forças, tudo que compunha esse Shigaraki vilão final, né? O corpo dele foi meio que se adaptando àquela necessidade de todas as individualidades e pro corpo poder suportar todas elas, ele acabou se transformando no que aquilo que era mais íntimo dentro do Shigaraki, né? Que eram as mãos representativas de tudo aquilo que ele guardava dentro de si, de tudo aquilo que ele queria destruir e de tudo que ainda vivia dentro dele e ele não sabia, né? Como a sua família. E as mãos sempre foram um símbolo muito representativo do Shigaraki e não do All for One. O All for One deu as mãos pro Shigaraki sempre se lembrar daqueles que ele matou, né? Daqueles que eram a família dele e que ele acabou destruindo, né? Mas essas mãos são muito mais representativas do personagem Shigaraki do que do personagem All for One. Então quando esse capítulo abre, falando que o Shigaraki de novo adapta seu corpo, porque ele tomou muito dano dos heróis, porque agora ele tava realmente começando a sentir a dor de verdade, agora ele precisa adaptar o seu corpo pra algo ainda superior, ainda mais perfeito. E algo ainda mais perfeito, coincidência ou não, é algo que ainda mais é relacionado com o Shigaraki. É como se o seu corpo agora adotasse uma armadura cheia de dedos, cheia de mãos. Inclusive formasse um elmo no seu rosto, formasse uma armadura peitoral e ainda assim formasse mãos que ficam nas suas pernas. O Shigaraki fica gigante, parecendo um Hulk, e ele sai ali batendo smash em todo mundo. Bate na Miruko, bate na Negiri, bate até no Best Jint que tenta tratar ele ali com vários fios, com vários cabos, vai tentando perder ele e não consegue. Quem vai fugindo dessa situação toda e percebendo agora um Shigaraki muito mais perfeito, muito mais condizente com aquela personalidade dele, é o Mirio. E antes da gente ir pra esse desespero do Mirio, o último ponto que eu quero citar aqui é o braço esquerdo de Shigaraki, que vira um braço gigantesco, feito de mãos, né? E na ponta da sua mão maior estão cada um dos seus familiares. Nos seus cinco dedos tem cinco rostos de familiares, né? Tem gente até teorizando que as individualidades dele podem até sair do seu corpo como se fossem as pessoas de quem ele roubou essas individualidades. Aí já é outra teoria, mas que tá muito interessante esse Shigaraki final, pra mim tá aparecendo bastante, cara. Porque apesar da bizarrice e apesar de me dar alguns calafrios, alguns vários calafrios, essas imagens do Shigaraki com várias mãos, vários dedos se sobrepondo ao seu corpo, isso mostra que o Shigaraki cada vez mais tá deixando aquele conflito todo com o All For One de lado e tá cada vez mais, por mais que doa dentro dele conflitar com o seu passado, ele tá se descobrindo cada vez mais. E o seu interior tá buscando essas lembranças e tá transformando no seu corpo. Tá passando o que era íntimo dele agora pro exterior e tá trazendo esse personagem pra gente que tá ficando mais interessante. O Shigaraki é um personagem que eu não gosto muito assim, mas nesse final, alguns pontos que o Kohei tá jogando ali, tá tornando o personagem com mais gostinho de um personagem caprichado. Tá dando esse temperinho pro Shigaraki que faltava. Mas vamos lá, gente. O Shigaraki, todo mundo tenta parar ele ali, né? Só que ele dá um mega smash com o seu braço esquerdo, seu braço que tem ali os familiares, e joga todo mundo pra longe. Aí que começa o desespero do Mirio. O Mirio que era o personagem mais importante ali do Big Three. O Mirio que era aquele que era jogado como o mais importante dos jovens, e até mesmo dentre os personagens mais velhos, era aquele que assumiria o cargo do All Might como o herói número 1. O Lemilion que tinha um nome muito pretencioso de 1 milhão, né? Que ele salvaria 1 milhão de pessoas. Você pega toda essa massa de responsabilidades que tinham sobre as costas dele, que ele mesmo sendo brincalhão ou não, ele sabia que tinha essa responsabilidade, sabia que tinha essa expectativa em cima dele, né? Ele começa a se ver totalmente desesperado. Nas batalhas que mais precisaram dele, nessa guerra de agora e na guerra anterior, ele pôde fazer coisas mínimas. Ele pôde chamar atenção uma hora ou outra, segurar um vilão ou outro, mas na hora que mais precisavam dele, contra os vilões mais poderosos, ele não conseguiu agir como nós leitores achávamos que ele ia agir. Então isso é uma quebra de expectativa muito interessante para o bem ou para o mal. E mais interessante ainda é a gente ver pela ótica dele, como que ele tá tratando essa situação, né? Como que o Correio coloca no rosto dele um olhar muito mais desesperado. O Miro, que tem aquele traço simples, né? De um rostinho de Tintin, só com duas bolinhas sendo olhos, transforma o seu olho numa cena totalmente arrepiante, né? Uma cena de terror que ele tá vendo ali, com um monstro gigantesco, parecendo o Hulk, detonando todo mundo e ele só tendo uma única opção, que é fugir. De repente, a Mandalay das Pussycats fala que eles vão precisar abrir a barreira por dois segundos. Só que esses dois segundos no campo de batalha contra o Shigaraki, que é muito resistente, que é muito poderoso, que é muito rápido, mesmo estando numa forma ali meio Hulk, ele continua sendo muito rápido, né? Dois segundos nessa arena contra ele é algo impressionante de aguentar. Pra aguentar dois segundos agora, o Miro teria que tirar, sim, um poder gigantesco ou algo muito surpreendente pra parar o Shigaraki durante esses dois segundos. Porque se o Shigaraki percebesse que durante esses dois segundos eles iriam abrir a barreira, com certeza ele ia tentar quebrar a forma que tá segurando a barreira, ou ele ia tentar sair da barreira pra encontrar qual for one. Ele ia tentar fazer alguma coisa que quebrasse toda a expectativa, que quebrasse todas as técnicas e quebrasse também principalmente o planejamento dos heróis naquele momento. E aí o Miro começa a se desesperar ainda mais. Começa a vir um turbilhão de pensamentos na mente dele, a mente tá conturbada e daí quem ele lembra é do Night Eye. Quando ele tava desesperado no começo desse capítulo aqui, ele começa a se lembrar que o Night Eye previu o futuro e que talvez esse fosse o futuro dele, morrer no campo de batalha. Mas agora num momento de maior desespero, o mestre vem na mente dele como uma luz de esperança na verdade. Ele se lembra que o Sir Night Eye dizia que uma sociedade brilhante só seria promissora se ela fosse também bem-humorada, se tivesse ali o humor rodeando pela sociedade inteira, né? Apesar do Night Eye ser um personagem muito sério, ele pregava o bom humor acima de tudo. Pra quem viu a quarta temporada sabe disso. E o Miro tira esse bom humor justamente da bunda. Ele faz uma brincadeira que deve fazer sentido lá pros japoneses, não fazem pra gente, mas fala que os pêssegos tão florescendo e daí mostra a bunda dele na cara do Shigaraki como se ele estivesse tirando a bunda do chão. Como se fosse o pêssego florescendo do chão. Teve gente que falou que o Shigaraki riu, teve gente que falou que ele não riu, mas com certeza ele se manteve ali surpreso. Por alguns milésimos de segundos, o Miro conseguiu replicar o que o Naruto fez com a Kaguya lá no final de Naruto Shippuden, né? Por mais que os vilões sejam sérios e poderosos, uma coisa que eles nunca estão esperando é serem pegos de surpresa por uma baboseira. Essa baboseira pode pegar eles tão de surpresa que foi capaz do Deku entrar na Highway Barrier numa cena espetacular, cara. Essa cena aqui, eu achei a cena mais da hora do mangá inteiro. Nem o smash do Deku foi tão interessante quanto essa cena. É uma cena que o Shigaraki tá totalmente no canto inferior esquerdo, enquanto o Deku tá totalmente no canto superior direito. Ou seja, eles estão em pontos totalmente extremos. E o Deku tá tão pequenininho ali que é mostrado da ótica do Shigaraki que ele não tinha percebido isso. E no segundo que ele percebe, não dá tempo nenhum. O Deku é tão rápido que ele já tava ali com seus Black Whips nas paredes da Highway Barrier, já tava com seu One for All totalmente carregado e aparentemente com o seu Fadim também. Então quase todas as quirks do Deku estavam em utilização e ele dá um smash tão poderoso que quebra completamente a postura do Shigaraki. Toda a armadura que ele tinha feito e todo o tamanho que ele tinha ganho nesses últimos minutos de batalha se desfizeram com um único smash do Deku. E aí o capítulo acaba, com o Miro finalmente servindo o Deku e segurando a batalha nos mínimos detalhes até que o Deku pudesse chegar quando não tivesse mais ninguém capaz de batalhar. Agora pra batalha final, vocês devem estar se perguntando se o Deku vai lutar ao lado do Baku. Eu acredito que sim. Porque Miroco não pode mais lutar. Miro praticamente também não pode mais lutar. Talvez ele lute, mas como forma de distração. Negiri não pode mais lutar. Sanitar não pode mais lutar. Best Dinnish não pode mais lutar. Edge Shot se sacrificou pra quem voltar? Pro Baku. Então o único que vai voltar podendo lutar e com certeza vai querer lutar do lado do Deku é o Baku. A gente vai ter uma luta final com Deku e Baku versus Shigaraki. Ou Deku e Baku versus Shigaraki e All for One no mesmo corpo ou depois separando os corpos. Isso aí ainda está por vir. Agora antes da gente terminar a análise aqui detalhes importantíssimos. O smash do Deku primeiro detalhe aqui é feito totalmente com as pernas mantendo a construção do personagem e separando ele cada vez mais do All Might. Deku e All Might agora são personagens que se no começo eram quase que simbióticos agora no final aparecem muito mais separados com o Deku tomando caminhos diferentes do All Might. Isso está nos mínimos detalhes mesmo que você falar que um smash com a perna pode ser muito semelhante com um smash com o braço. Isso aí está tão claro como por exemplo a identidade de personagem do Shigaraki com a armadura sendo os dedos dele ao invés da armadura ser muito mais All for One-izada ou algo do tipo. Segundo detalhe o Deku conseguiu chegar mais rápido no campo de batalha graças às naves da Star Stripes ou de amigos dela. Está em um pequeno detalhe ali nesse quadro gigantesco que aparece o Deku com o seu Black Whip tem as naves da Star Stripes lá em baixinho eu vou dar um zoom aí pra vocês verem mas elas estão lá embaixo foram graças a ela que o Deku chegou e eu chuto que quem mandou essas naves aí pra ajudar o Deku foi o comandante Agui Par que estava ali batendo boca com o presidente dos Estados Unidos estava falando que eles tinham que ajudar pra segurar o Shigaraki no máximo que eles pudessem e como eles estavam lá do outro lado do mundo pra chegar agora o mínimo que eles puderam fazer foi enviar suas naves super rápidas talvez eles não puderam enviar super heróis como eles gostariam mas as naves já ajudariam o Deku a chegar no campo de batalha mais rápido isso responde o que eram aquelas luzes que o primeiro portador estava com medo na verdade eram as naves da Star Stripes ou de amigos dela que estavam tentando pegar o Deku lá e fazer com que ele chegasse mais rápido no campo de batalha tudo isso foi feito aparentemente por meio da comunicação dos heróis a Mandalay estava ali comunicando todo mundo pelo ponto que cada um tinha na sua orelha o Deku tinha esse ponto também e alguém do alto escalão de heróis All Might ou algo do tipo que estava fazendo esse planejamento teve a mensagem de alguém dos Estados Unidos que as naves poderiam ser utilizadas por eles pra que o Deku chegasse mais rápido no campo de batalha mesmo o Deku utilizando o One for All pseudo 100% mesmo ele usando toda a sua capacidade que ele tinha naquele momento ele só não usou a segunda individualidade a individualidade do segundo portador do One for All foram necessárias as naves pra que ele chegasse mais rápido naves acho que ultrassônicas ou algo do tipo que fizeram ele chegar lá agora uma pergunta boa é quem estava nessas naves será que era só uns NPC aleatórios dos Estados Unidos que trouxeram o Deku até a UA Barrier ou será que tinham personagens interessantes ali que podem ter pousado ao mesmo tempo do Deku no campo de batalha será que por exemplo Stain Gentle Lablava até mesmo Kai Shizaki Lady Nagan será que essa galera aí poderia estar junta no campo de batalha com o Deku pra enfrentar o Shigaraki nessa batalha final seria muito interessante ou talvez essas naves poderiam espalhar esses vilões pro resto do campo de batalha como tem bastante gente que gostaria de ver pode ser que o Stain por exemplo seja espalhado pra uma luta contra o Spinner como vocês aí fãs gostariam de ver também agora últimos detalhes aqui quando o Deku dá o smash no Shigaraki é mostrado um contraste muito interessante os dois estão com capas os dois cada um deles está com uma capa o Deku com a capa do Gran Torino e o Shigaraki com uma capa que aparentemente é só dele como se os dois cada um deles fosse o herói da sua própria história fosse aquele que estaria certo dentro da sua própria narrativa isso aí é muito da hora pra um conflito de ideais superior ao conflito de socos que vai ter nessa última batalha mas considerando que essa última batalha isso me leva pro último ponto de análise aqui como será que vai ficar agora o ritmo do mangá porque o que eu esperava é que o Deku enrolasse bastante pra chegar nessa batalha contra o Shigaraki mas de um lado o Correi não poderia manter por muito tempo essa narrativa do Shigaraki super poderoso com todo mundo conseguindo segurar ele enquanto o Deku demorava pra chegar então ele optou por o Deku chegar mais rápido no campo de batalha só que como contraponto agora ele vai ter que picotar a luta do Deku porque a gente tem round 2 Todoroki a gente ainda tem a luta lá da Oraraka contra a Toga a gente ainda tem outras várias lutas rolando em vários outros campos de batalha então agora que o Deku chegou nessa luta contra o Shigaraki o Correi Horikoshi vai ser obrigado a picotar essa luta várias vezes e trazer ela por completo mesmo seguida só bem no final do mangá ele poderia ter optado por dar uma enrolação nesse arco ali do Shigaraki dar uma enfraquecida no Shigaraki ou ter demorado um pouco mais pra ter todo esse lance do Bakug e tal mas pelo que eu tô vendo ele tá optando por deixar o hype elevado a cada alguns capítulos ele faz algo de muito hype pra trazer o mangá de volta pra fazer o mangá ser mais falado e depois ele enrola durante alguns capítulos dá uma picotada aí lá no capítulo mais pra frente ele dá uma ripada de novo então ele tá tomando escolhas um pouco arriscadas na minha visão porque agora ele vai ter que picotar mas tá sendo de acordo com a visão dele então vamos respeitar né então gente o que vocês acharam do capítulo de hoje vocês curtiram capítulo 366 de Boku no Hero Academia que inclusive eu não vi o título do capítulo deixa eu tentar ver aqui se eu acho o título o capítulo se chama Pêssego né que é justamente a bunda do Mirio que salvou todo mundo da UA Barrier e que fez ser possível o Deku entrar lá bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido deixa aquele like maroto se inscreve se você não for inscrito e se liga pro novo quadro do canal que é o Guia de My Hero Academia que já tá bem interessante com dois capítulos o terceiro vai sair ou domingo ou segunda-feira tem que ficar ligado também sai 6h30 igual saiu o vídeo de hoje beleza? beijão é nóis telera na voz tamo junto e falou plus ultra e agora vai ter smash pra tudo quanto é lado tanto do Shigaraki quanto do Deku vamos ver isso aí Tchau 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 Tchau